Olá, aqui quem fala é o Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade a nossa série de mecânica dos fluidos, resolvendo um exercício sobre propriedade dos fluidos, sobre viscosidade, que é uma propriedade bastante importante do fluido quando se refere à parte de escoamento. Mas antes da gente começar, gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, pelo WhatsApp, e também se inscrever no nosso canal, caso assim você queira nos ajudar, porque isso ajuda bastante, por mais que você ache que não, mas ajuda bastante o nosso trabalho. E se você precisa aprofundar nos estudos, nós temos quase 600 vídeos já disponíveis nos nossos cursos de mecânica dos fluidos, resistência dos materiais, transferência de calor, vibrações mecânicas, entre outros temas que estão disponíveis para os membros estudantes. Agora, se você quer dar uma força para o nosso trabalho, você gosta do nosso trabalho, não precisa de estudar esses assuntos que eu acabei de falar, e quer nos ajudar, você consegue como membro colaborador, que é um valor bastante simbólico para quem quer dar uma força para o nosso trabalho. E se você não sabe, nós também temos página no LinkedIn, você pode nos seguir lá, porque lá nós escrevemos bastante coisa interessante também, principalmente para você que faz faculdade, a gente fala de bastante coisa lá que não é de faculdade. Bom, sem mais delongas, vamos então aqui para a nossa apresentação. O exercício diz o seguinte, se uma força de P igual a 2 N faz com que um eixo de 30 mm de diâmetro deslize por um mancal lubrificado com uma velocidade constante de 0,5 m por segundo, determine a velocidade do lubrificante, determina a viscosidade do lubrificante. Suponha que o lubrificante seja um fluido diutoreano e que o perfil de velocidades entre o eixo e o mancal seja linear. O espaço entre o mancal e o eixo é de 1 mm. Bom, vamos entender este problema aqui então. Primeira coisa, ele está dando aqui uma força de 2 N. Primeira coisa que eu falo com relação a isso, que sempre quando você tem a força, você tem que lembrar da lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Então significa que sempre quando eu tenho uma força aplicada em uma massa, tudo que está no planeta tem uma massa, por menor que seja, um átomo tem uma massa, então por menor que seja você tem essa massa, então significa que você vai ter uma aceleração. Se você tem uma aceleração, a velocidade é tudo menos constante. E o problema fala que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, significa que o somatório das forças é igual a zero. Então se o somatório de forças for igual a zero e eu tenho só uma força indicada aqui, que é uma força P, significa que eu tenho que ter uma outra força qualquer anulando essa força para que de fato a velocidade seja constante. Se não, nunca vai ser constante. Por quê? Porque a lei de Newton, segundo a lei de Newton, diz que força é igual a massa vezes aceleração. Então esse é um ponto importante aqui. Outra coisa que ele fala é que o fluido é newtoniano. O que significa isso? Se o fluido é newtoniano, significa que ele obedece a lei de Newton da viscosidade. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, esse aqui já é o centro e por qualquer coisa vídeo da nossa playlist de mecânica dos fluidos. Então dá uma olhada, vai aparecer aqui um linkzinho da playlist de mecânica dos fluidos e lá no comecinho dessa playlist, essa playlist é bem antiga, já tem mais de 5 anos, você vai ver algumas aulas teóricas. E em algumas aulas dela a gente fala sobre a viscosidade, sobre a lei de Newton da viscosidade. Ou um pouquinho antes a gente fala inclusive da definição de fluido a partir da experiência das duas placas, de onde vem a lei de Newton da viscosidade. E todo fluido que obedece a lei de Newton da viscosidade, ele é considerado um fluido newtoniano. Significa que tem fluidos que não obedecem, que são os fluidos não newtonianos. Aí vem a pergunta que não quer calar. E daí, e eu com o Wilson? E daí, eu com o Wilson? Que se o fluido, ele obedece a lei de Newton da viscosidade, você tem que a tensão de cisalhamento vai ser igual a uma propriedade, que é a viscosidade, vezes um du dy, lá do desenvolvimento. O que seria isso? Seria a variação da velocidade u na direção de y. Quando a distribuição de velocidades é linear, como ele diz, a gente pode aproximar isso, para não precisar fazer integral, como mi vezes a velocidade na direção de u, que seria na direção de x aqui, dividido pela folga y. E essa folga é a folga entre, por isso que eu falei da experiência das duas placas, você tem que dar uma olhada lá na playlist. Bom, o que acontece? Além disso, toda a tensão de cisalhamento, ou qualquer tensão, nesse caso a tensão de cisalhamento, ela vai ser proporcional a uma força dividida pela área de aplicação dessa força. Só que essa tensão é uma coisa interna, diferente de pressão, que a definição é exatamente a mesma. Só que quando a tensão é de cisalhamento, essa força que age, ela é tangencial. E é exatamente isso que acontece no escoamento do fluido. Bom, como eu disse, se o somatório das forças tem que ser igual a zero, eu tenho que ter uma força que vai acontecer aqui, que vai anular essa força P. E que força é essa? É justamente a força viscosa, que vem, ele fala aqui, que tem um lubrificante, e ele está pedindo justamente a viscosidade. Então, se eu faço aqui o somatório de forças que é igual a zero, eu chego à conclusão que P é igual à força viscosa, que nesse caso vai ser igual a 2 newtons. E essa força viscosa é exatamente a força tangencial da minha equação aqui. Então, agora, um outro ponto, que área é essa? Qual é essa área? Que área que nós estamos falando? Bom, eu vou fazer aqui uma demonstração. Digamos que essa fita adesiva aqui, ela seja o que eu estou, vai representar o meu mancal. E esse componentezinho aqui de tirar pelo de roupa, ele vai ser o meu eixo. Então, o que a gente tem? A gente tem esse movimento aqui que é acontecendo. Então, ele tem o movimento indicado na figura lá, para a direita. Então, o que acontece? Quando eu tenho esse escoamento, quando está nessa parte interna aqui, qual vai ser a área? Vai ser exatamente a área do mancal, que é onde eu estou tendo o atrito viscoso. Vai ser a área do mancal onde eu tenho. E que área é essa? Seria toda essa área, no caso aqui interna, mas eu estou indicando externamente, seria a área do mancal. E qual que vai ser essa área do mancal? Como a gente vai pegar como referência o eixo, eu vou considerar, então, essa área aqui, ela vai ser o quê? O perímetro vezes essa largura aqui, que no desenho está indicado, essa largura, eu vou chamar de L aqui, é esse 50 milímetros. A largura vezes o perímetro. Então, se eu for olhar isso aqui, essa figura aqui nada mais é do que como se fosse um cilindro. aonde essa altura vai ser o meu L e esse comprimento aqui. Então, eu preciso calcular essa área da... Seria a área da lateral, vamos dizer assim, do meu cilindro, que seria essa área. E que área é essa? Vou pegar aqui um papel. Então, digamos, eu tenho aqui o meu cilindro, aqui onde está acontecendo, onde está acontecendo esse movimento de axial aqui, que a gente falou. O que acontece? A área toda é essa área da superfície. O que eu disse? É o perímetro vezes esse comprimento aqui. Como é que eu sei disso? Bom, se eu cortar, o que acontece? Essa folha abre. Então, o que era? Essa cordinha aqui, né? Da frente, essa cordinha, ela é o meu perímetro. Então, daí vem 2πr ou πd. E a outra dimensão é a largura, o comprimento ou a altura do cilindro que a gente havia comentado. Então, dito isso, a gente pode dizer que a área ela vai ser π, que é a constante, vezes o diâmetro. Ou 2πr, a mesma coisa. Como está indicado, e normalmente na engenharia a gente trabalha com diâmetros, então eu estou escrevendo, ou estou fazendo os equacionamentos desta forma, para ficar mais coerente com aquilo que a gente trabalha. Bom, veja só. Eu tenho a área, eu tenho a área, quer dizer, eu tenho o diâmetro, consequentemente, eu tenho a área. E aí, eu tenho a viscosidade, que é o que eu quero, está aqui, eu quero esse camarada. A velocidade U eu tenho, foi dado 0,5. Então, a velocidade U foi dada no problema, 0,5 metro. Por segundo. Bom, eu tenho que o diâmetro, o diâmetro do eixo, vai ser igual a 30 milímetros. E eu já te recomendo fazer a transformação de unidades. Eu sempre falo isso, não adianta, se você está fazendo engenharia, e vai fazer qualquer exercício, e não faz transformação de unidade, ou não se liga nisso, cara, você está fazendo o curso errado. Porque assim, não dá para engenheiro, até tecnólogo também, a mesma coisa. Quem trabalha na área técnica, é falar que errou na unidade. Não dá. Não dá para você fazer dessa forma. Eu sempre falo, o que é uma dúzia de laranja? É uma dúzia de banana, com mais três bananas. Você vai falar para mim, que é quatro? Uma com mais três, quatro? Não. Uma dúzia de banana é doze, mais três bananas, então você tem quinze bananas no total. Então, a meia dúzia é como se fosse uma unidade. É exatamente isso aqui. Então, você não pode esquecer de verificar as unidades. Não existe isso. Não existe só errar unidade. Só errar unidade é errar tudo. Isso significa que você não sabe nem o que você está fazendo, e deveria fazer outro curso, na minha opinião. Se você faz engenharia ou curso técnico, tecnólogo, e não se preocupa com a unidade, você está fazendo o curso errado. Essa que é a realidade. Bom, voltando aqui, então, se eu tenho que trabalhar em metro, milímetros é 10 a menos 3, então isso aqui vai ser 30 vezes 10 a menos 3 metro. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com potências de 10 da forma como eu escrevi aqui. Você fala, e se eu quiser fazer a conta, escrever lá 0,0, 30? Pode? Pode. A conta é sua, desde que você faça corretamente, ninguém tem nada com isso. Mas eu, particularmente, eu gosto mais de trabalhar desta forma. Bom, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar os outros dados. Então, eu tenho a velocidade que eu já peguei. A força, né? A força P, eu tenho que é 2 N, só que eu não preciso de nenhuma transformação. O que mais? Só E. Ah, ele dá aqui a folga, né? Ele dá aqui a distância, o espaço entre o eixo E2, e a folga, então, vai ser 1 milímetro, que vai ser igual, então, a 1 vezes 10 elevado a menos 3 metro. Bom, a folga, eu vou fazer a demonstração aqui de novo. Então, eu peguei aqui de propósito, esse bem grandão. Então, o que seria a folga? Digamos que o eixo, né? Ele seja, até está em azulzinho, que fica mais fácil de você ver. Então, o que acontece? A folga é exatamente esse espaço entre o que eu tenho... Deixa eu... Seria exatamente essa distância aqui, né? Porque eu coloco o meu dedo aqui, aqui e aqui embaixo. Na verdade, é toda a seção. Se a distância é entre 2, aqui, se você olhar olhando de cima, qual que seria o diâmetro interno do bancal? Seria 1 milímetro, que é essa distância... 1 milímetro, que é essa distância aqui, mais o diâmetro do eixo, mais 1 milímetro para baixo. Então, o diâmetro do bancal vai ser de 32 milímetros, enquanto que o eixo é de 1 milímetro. Então, a folga que ele fala, que é o espaço entre o bancal e o eixo é 1 milímetro, então, é exatamente esse aqui. Então, é importante entender isso para você não pegar as dimensões erradas. Então, sempre, né? A folga, né? Que ele foi dado ali foi 1 milímetro. Então, o diâmetro do bancal vai ser o diâmetro do eixo mais duas vezes a folga que você tem. Voltando aqui para a apresentação, então, eu poderia até escrever aqui o diâmetro do bancal vai ser igual a 32 milímetros. Bom, aí vem a pergunta com o Quercalar. Qual diâmetro você deve considerar? O diâmetro do eixo ou o diâmetro do bancal? Na verdade, se você considerar o do eixo, pode sair errado. Se você considerar o do bancal, pode sair errado. Poderia considerar uma média. Então, assim, em termos de erro, tanto faz. Você vai ter erros nos dois. Nesse caso aqui, eu vou considerar o diâmetro do eixo. Se eu considerasse o diâmetro do bancal, também não estaria errado. Porque se a gente for lá na teoria das duas... Como é que chama? Lá na teoria das duas placas, aqui o que importa lá era justamente o espaço entre uma chapa e outra. Para efeito de diâmetro, que é a área, se você considerar a área do bancal, vai ser uma área um pouquinho maior do que a área do eixo. Então, assim, você vai errar, vamos dizer assim, na questão da área. Mas, como eu disse, se você for ser criterioso, está aqui o bancal, o bancal. O atrito, quando você está tendo o cisalhamento, ele acontece exatamente, principalmente, vamos dizer assim, o maior atrito vai acontecer ali junto à placa. porque o fluido vai caminhar junto com o eixo. Só que, como eu disse, já é uma aproximação que a gente está fazendo. Então, como eu disse, eu vou fazer aqui pelo diâmetro do eixo. Voltando aqui para a apresentação, então, o que nós temos aqui? a gente tem que a tensão de cisalhamento, ela é a força, a gente já viu que é a força viscosa, dividido pela área, que é igual a mi vezes a velocidade U dividido pela folga epsilon. como eu quero o mi, eu vou isolar aqui. Então, mi vai ser igual à força viscosa vezes o eixo, dividido pela área, dividido pela velocidade U. Colocando valores, então, vai ficar 2, que é a força viscosa, que a gente viu aqui, nós já identificamos aqui que a força viscosa é igual à força P, que é 2 newtons, vezes o eixo, 1 vezes 10 elevado a menos 3, para transformar em metro, a área. A área a gente acabou não calculando. A área, eu coloquei Pd aqui, esqueci de colocar o L. Então, escrevi aqui L igual a 50 milímetros, que vai ser igual a 50 vezes 10 elevado a menos 3 metro. Então, vai ficar π vezes o diâmetro, 30 vezes 10 elevado a menos 3, vezes o comprimento lá, 50 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a velocidade constante, 0,5. Agora é só calcular. Aí você pode falar assim, eu preciso fazer a conta de uma vez, tudo do jeito que eu fiz aqui agora. Na verdade, o ideal é você fazer dessa forma. Por quê? Porque você vai ter menos propagação de erros. Mas, como eu disse, tudo depende, você pode, se você tem dificuldade no conteúdo, você pode fazer separadamente para poder acompanhar. Mas, o ideal, ou, se você for fazer através de uma planilha de Excel, aí a propagação não existe, mas na conta feita na mão acaba acontecendo. Fazendo essa conta aqui na calculadora, eu vou ter o valor de 0,8488. E aí, qual que seria a unidade da viscosidade? Uma das maneiras de escrever seria Pascal vezes segundos. Aí você fala assim, é só essa? Não. O que é Pascal? É Pascal, é Newton, por metro quadrado, vezes o segundo. poderia ser escrito desta forma também. E existe uma maneira mais, como se chama, se eu transformar o Newton para quilograma por metro quadrado, vezes a aceleração, aí o que é o Newton, a força, eu vou chegar em uma unidade mais básica ainda, mas eu não lembro agora de cabeça. Então, Pascal vezes o segundo ou Newton por metro quadrado vezes o segundo também são unidades que podem aparecer com constante. Bom, o que é importante que eu chamo a atenção sempre desse tipo de problema é você entender qual é a área que está sofrendo o atrito pescloso. Nesse caso aqui sempre vai ser a área do mancal, vamos dizer assim, ou do objeto menor, porque o objeto menor é onde eu tenho a menor área que é onde eu vou ter os dois corpos tendo a atuação entre um e o outro. E também entender essa questão do perfil de velocidade que ele fala. Como é linear, a gente pode aproximar por essa equação. E se não for linear? Aí você tem que saber como é que ele acontece e você vai ter que fazer por integral. Aí não tem jeito. Beleza, pessoal? E agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo, né? Coloca nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um abraço e até lá.